Cadê o dinheiro? Eu trabalho, eu vou a luta o ano inteiro Mas não vejo resultado por falta do dinheiro O cidadão não vale o tostão furado A tempestade se empregada e vai cair no desespero A relação sem grana não tem conversa Não tem lera e nem promessa se você não tem dinheiro A liderança está sempre confiante Diz que a nossa ignorância faz render o seu dinheiro Não tem mais raça, nem cor e religião Ninguém tem mais coração, pois só se pensa no dinheiro Por causa de político de má fé nos tornamos escravos do dinheiro Será que vai chegar o momento em que ser honesto vai ser motivo de vergonha? Desde que eu era criança ouvia dizer que esse era o país do futuro Que futuro? Que democracia é essa? Onde poucos decidem e todos pagam pelos seus erros E os nossos filhos? Nossos pais aposentados são cruelmente ignorados pelo INSS Cadê o dinheiro que aquela funcionária roubou? Cadê o dinheiro que o juiz embolsou? E a loteria que o outro inventou? Que pena! Construíram um túnel super faturado e colocaram o nome do nosso ídolo, Ayrton Senna Cadê o dinheiro do mensalão? Isso não foi só um golpe, foi um tapa na cara da população Essa é a política moderna do nosso país Que se corrompe pelo brilho da máquina Usando e abusando do dinheiro da gente Sem nunca sequer ter pego no batente Cadê o dinheiro? Tudo tem que ter dinheiro Sem grana é desespero Tudo tem que ter dinheiro Cadê o dinheiro? Tudo tem que ter dinheiro Sem grana é desespero Tudo tem que ter dinheiro Cadê o dinheiro? Tudo tem que ter dinheiro Sem grana é desespero Tudo tem que ter dinheiro Cadê o dinheiro? Tudo tem que ter dinheiro Sem grana é desespero Tudo tem que ter dinheiro Amém.